Olá, pessoas lindas, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Se não tá bem, acredite, vai ficar, tá certo? Vamos esquentar o seu coração, deixar o amado bem pertinho, tá? Não importa o que ele disse, não importa o que ele fez. Ele vai vir acorrentado de quatro, voltando pra você, tá certo? Peço a você que deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, corre lá no canal, a ciganinha também e se inscreve, tá bom? O que é que a gente vai fazer? Você vai pegar um papel sem linha e sem pauta, vai colocar o nome dele sete vezes, tá? Sete vezes em um papel. Em cada papel, desculpe. E você rasga assim, tá? Mesmo. Não usa tesoura não, porque tesoura, gente, corta o... corta a magia, tá? Ela traz energia negativa, a tesoura, tá bom? Pra você que não sabe. Três. Então, é bom usar só pra caso de separação. Pronto, você tem aqui os sete pedaços de papéis, certo? Em cada um você vai botar o nome dele, tá? Ou o nome dela. Vai botar aqui o nome completo, o nome completo, o nome completo em cada papel, tá certo? Fez isso, vai juntar bonitinho, tá? Vai arrumar um barbante, não importa a cor e vai jogar aqui em cima. Pode ser linha? Pode ser linha sim. Bota aqui em cima. Um pedaço de linha, um pedaço de barbante e coloca aqui em cima, tá? Vai colocar esse prato no chão, fora de casa, tá? E vai acender uma vela branca, pedindo a pombagíria Maria Padilha, tá? Que traga essa pessoa amarrado, tá? Que ela amarre e que dê um nó, que nunca mais ninguém possa desatar. Que ele venha de quatro, venha chorando, venha implorando pra ficar com você, tá certo? Fez isso, bonitinho, fez seus pedidos a ela, abriu seu coração, tá? Deixa lá queimando. Quando acabar de queimar tudo, você pega, bota no lixo, o prato você lava e usa normalmente. Vocês vão ver, gente, vão ver, gente, se arrastando, tá? Por você, tá certo? É isso, acredite, tenha fé, já deu certo. Que Pai Oxalá te abençoe e que lhe dê muita, muita, muita felicidade. Beijo, beijo, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau, meus amados.